PAPO DE LUTTA 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 no estojo do que o Fonte mas o Fonte o Rob Fonte usa muito bem as ferramentas que tem maravilha, então rapaziada só fazendo um review rápido aqui com vocês, que querem fazer uma fezinha lá na KTO, só apontar a câmera aí, QR Code chegar lá na KTO, se cadastra usa o cupom Luta KTO e ganha aí 20% de bônus na sua primeira fezinha, na sua primeira aposta segundo o Carlão nesse card você deve apostar no Bnei Udaios no Rob Fonte no Neto do DJ no Melchael Costa no Rodolfo Belato e o Elton Turma, né Carlão? isso, isso o Elton Turma é isso rapaziada, então assim a gente finaliza mais uma edição do nosso Itacos do Carlão, oferecimento KTO e o Elton Turma no Neto do DJ